Oi, eu sou a Elisa Barbosa. Ah, é muito bom estar de volta ao microfone. É bom estar de volta nesse espaço de sons e histórias. E histórias, se a gente se permitir, podem nos levar para fora de nossas casas, fora de nossos quartos, fora de nossa pele. A nova temporada está começando. Pode chegar, se acomode, respira. Todos os episódios dessa temporada foram e estão sendo produzidos dentro desse quadro de pandemia do Covid-19, que nos forçou a praticar distanciamento social e ficar mais tempo em casa. Então, a casa, esse espaço de abrigo, virou o centro de nossas vidas. Eu ando pensando muito sobre casa. Ter uma casa para se sentir abrigada da chuva, do frio, do calor, do cansaço do dia a dia e dos mais diversos perigos, é uma necessidade de todas as espécies. Ter uma casa para deitar e sonhar deveria ser um direito de todos os seres. Mas, para muitas mulheres brasileiras, pretas e pobres, a única alternativa para ter esse abrigo é trocar trabalho doméstico por sobrevivência. No Brasil, mulheres negras são grandemente mais afetadas pela pobreza e desigualdade social. Sem oportunidades de educação e de crescimento profissional, cria-se então um ciclo de exploração do trabalho doméstico, que pode atravessar gerações. Dentro desse ciclo de escravização, as filhas das trabalhadoras domésticas, mesmo na infância, tornam-se também escravizadas trabalhadoras domésticas, em troca de comida e casa. Paula, uma mulher brasileira, ousou quebrar esse ciclo e resolveu buscar uma casa para sonhar quando a filha dela, Jéssica, nasceu. A história que tu vais ouvir será toda contada por Paula Santos e Jéssica Oliveira, mãe e filha. Só para vocês entenderem a origem desse episódio, em agosto de 2019, quando eu estava começando a produzir o Faxina Podcast, eu convidei a Jéssica para ser colaboradora. É uma razão que me interessa tanto esse projeto. Essa é a Jéssica. Sabe, de tentar coletar as histórias que foram varridas para debaixo do tapete. Acho que entre nós que estamos realmente criando raízes aqui nesse país, é muito bom ter essa experiência de poder contar nossas histórias também. Ela sugeriu que a gente entrevistasse a Paula, a mãe dela. Acho interessante deixar isso para as raízes, deixar isso para a futura geração. Falar, oh, essa foi minha avó, minha avó fazia isso, aquilo. Essa é a Paula. A Paula emigrou para os Estados Unidos quando Jéssica tinha oito anos. Desde então, ela trabalha e empreende no ramo da faxina em Boston. Jéssica é escritora, tradutora e intérprete de português e também é ativista pelo direito das trabalhadoras domésticas nos Estados Unidos. O episódio, então, que tu vais ouvir está dividido em dois atos. O ato 1 é um misto de entrevista e conversa entre Paula e Jéssica, gravada em estúdio em agosto de 2019. Já o ato 2 foi gravado por Zoom em dezembro de 2020, quando Paula e Jéssica discutiam o roteiro final do ato 1. Então, agora, o ato 1 de Uma Casa para Sonhar. Eu nasci em Uberaba e minha mãe era mãe solteira e ela também trabalhou para famílias lá no Uberaba. É comum no Brasil, né? Você trabalhar desde cedo e morar com as famílias. Só minha mãe morava com uma família muito boa e que cuidou dela por alguns anos. E isso aconteceu com ela, com as irmãs dela e com os irmãos dela. Todos eles foram para a casa dos outros. E depois, quando ela me teve e mais a minha irmã, a irmã dessa senhora que ela morou queria adotar gente, mas a minha mãe não quis. Ela falou, não, eu quero minhas filhas, eu vou ficar com elas. Elas precisam, assim, de um lugar para estar trabalhando, morando, enquanto eu também vou me virar até conseguir montar uma casa para nós de novo. Mas eu não vou passar ela, não. Uma ocasião, quando a gente foi ficar no internato, eu, mas a minha irmã, no internato que existe lá em Uberaba, no Hospital do Pêntico, a gente ficou separada uns meses, porque ela tinha bronquite, então ela não podia ficar perto de mim, ela foi para o hospital da criança. E eu fiquei isolada também, porque eu tive alguma coisa que eu não lembro, mas eu não podia ter contato com ninguém. Eu lembro que tinha muitas camas e muitas crianças também, e a primeira noite lá foi bem complicada, porque tinha falecido uma senhora. E uma outra lembrança que eu tenho, porque o Hospital do Pêntico, ele cuida de pessoas e de crianças que têm problema de pele, que a pele solta e queima, isso se chama de fogo selvagem. A primeira noite lá foi difícil, porque eu não queria entrar na banheira para tomar banho, que era toda vermelha, assim, cheia de pele. E a mulher fez eu entrar com força e me jogou dentro da água. E quando eu fui crescendo, eu também trabalhei como empregada, morando na casa, porque algumas vezes foi difícil para ela cuidar da gente e manter a gente em casa. Então, a gente tinha que morar com as pessoas que a gente trabalhava. Quantos anos você tinha? Sete. Entre sete e oito. Eu morava com eles e depois fui morando com as filhas deles até por volta dos meus dezesseis anos, sempre morando em diferentes lugares e trabalhando. Eu limpava a cozinha, eu varria, eu lavava roupa. Eu lavei umas... Pela primeira vez, eu lavei umas toalhinhas, assim, que era de uso pessoal. E ela falava que eu trabalhava muito bem, que eu cozinhava bem, que eu estava aprendendo bem e eu gostava disso. Não, não tinha salário, não. Mas ela era uma pessoa muito boa, muito carinhosa. E eu gostava dela, eu gostava porque a filha dela lá tocava piano e eu ficava admirada com aquele piano. Eu queria tocar piano também. Então, até hoje, eu amo piano por causa disso, mas nunca aprendi. Mas era muito bom. Eu lembro que eu gostei muito da primeira dia lá, que a gente... Ela tinha um quintal enorme e uma casa bonita no fundo e ela plantava milho e eles pegaram o milho e fizeram o mingau de milho verde. E a comida era tudo tão bom. Era tudo tão bom porque não está acostumada com tanta fartura. Era um palácio. Eu podia ir para a escola no meio de um período da manhã, aí eu trabalhava de tarde. Se eu estudasse à tarde, eu trabalhava de manhã. E o que você lembra da sua escola naquela época? Não muito. Eu consegui fazer só até oitava, sétima. Passei para oitava, parei. E, mãe, você lembra da primeira vez que você começou a receber um salário? 16, 17 anos. Aí eu pegava o salário e dava tudo para a minha mãe. E qual era o emprego? Doméstica. Era no centro de Uberaba. A esposa de um homem, ele era dono de uma rede lá, de hotel lá. E pulando um pouco para frente, quando que você conheceu, com qual idade que você conheceu o meu pai? Eu estava com 17 para 18. Não, 16. 16,5. Acho que era 16,5. Eu estava até trabalhando. Eu saia do trabalho, passava e via ele. Bom, eu saía de casa, passava por uma rua que tinha muitas casas de mulheres que faziam programas. A avó dele tinha um barzinho nesse lugar. E ele, às vezes, ficava lá na porta, lá vendendo. Então, eu voltava. Quando que eu voltava, eu via ele, eu sorria. Aí, eu ficava assim, meio canhada, com vergonha. Eu ia embora. Sempre mexeram. Porque, na realidade, eu namorei o irmão dele por um mês, um mês e meio. Aí, o irmão dele mudou para BH. E aí, para matar a saudade do irmão dele, eu passava na rua e via ele. Para mim, ele era muito inteligente. Ele usava relógio, então, ele não tinha beleza musculosa, ele era magrinho, mas ele tinha relógio. Então, eu achava assim, esse menino, ele deve ser responsável. E foi assim que tudo começou. Quando a Jéssica nasceu, foi interessante, porque eu não estava conseguindo engravidar e eu queria muito ter um filho, né? E aí, eu estava trabalhando já, mas já não era mais de empregada. Eu fui trabalhar, depois que eu me casei, eu mudei para BH e fui trabalhar em uma fábrica de calçado chamada Arezzo. Trabalhava na área de produção de sapato, de fazer o couro ficar fino. Era uma máquina e o couro, ele vem grosso, aí você precisa afinar ele para você moldar ele no sapato. Então, essa máquina chama de rachar. Eu passo o couro, o couro fica fino e isso te ajuda a dobrar. Tinha que trabalhar em pé e... e como era na esteira, você não podia parar, não. Você tinha que... Você só parava para ir no banheiro, assim, ou na hora do almoço, mas você tinha que estar sempre corrido. A esteira tinha que rodar e a gente rodava com ela, porque essa máquina precisava de um operador em pé. Não podia sentar, tanto quando eu estava grávida da Jessica Barrigotti, eu estava lá em pé, pensando que negócio. eu nunca tive um sapatarejo. É sapato vendido em shoppings na ocasião. E shopping era loja cara. Daí eu chamo ela de... o filho desejado, né? Porque eu desejei muito ter ela. Jessica foi eu que escolhi. Eu achava linda, achava em inglês, assim, né? Eu nem sabia de inglês lá no Brasil. Ô, Jessica é poderosa, é bonito. Eu vou pôr Jessica... Jessica Helen. Porque ela vai ser grande. Não vai ser a mãe. Maior que a mãe. E Jessica era forte. Eu acho que eu pus a Jessica. Acho que esse é um dos motivos que a gente veio para cá também, para ela ter a chance que eu não tive e que eu não ia ter condição de lidar lá no Brasil. Chance. Chance de estudar. Chance de vencer na vida. Chance de poder levantar a cabeça. olhar nos olhos das pessoas sem sentir pequena. Sentir mais autoconfiança e mais longe alcançar seus limites e correr mais que ela pode realizar seus sonhos. Sim, é. Coisa que a gente não não tem. Às vezes a gente não sabe, né, qual é importante e qual bom é ter chance na vida, ter oportunidade. eu tinha oito anos quando eu vim para cá, então eu não lembro muito do que os meus pais faziam, eu lembro muito de ter a minha mãe em casa. Eu sei que ela trabalhava um pouco lá, mas eu não sabia muito da vida profissional dela, nem do meu pai, eu lembro mais ela me levando para a escola, brincando comigo na varanda ou me ajudando com o dever de casa, essas coisas. Eu lembro muito da nossa casa, eu lembro que era na Rua Redenção, eu lembro que era em Belo Horizonte, eu lembro que era um morro mais ou menos, tinha umas três casas, você abria um portão, você ia subindo umas escadas, aí na terceira era nós. Na nossa casa tinha uma varanda que dava para ver a rua inteira e eu passava muito tempo nessa varanda, eu lembro da cozinha que era do lado da varanda, eu lembro que lá fora tinha um lugar onde minha mãe lavava a roupa e ela pendurava a roupa também no varal, na varanda e eu tinha o meu quarto. Eu lembro muito bem de quando nós mudamos para os Estados Unidos porque minha mãe teve que trabalhar bastante, assim, muito mais do que eu lembrava ela trabalhando no Brasil. Eu imaginava lá no Brasil que eu ia chegar aqui e encontrar todo mundo loirinho, todo mundo era loiro, eu não imaginava que eu ia encontrar gente colorida e aí eu desci lá em Miami achei diferente com um pouco de medo não sabia inglês nenhum não sabia nem se eu ia deixar nós entrar na Disney diferente do Brasil era uma coisa espetaculada espetaculosa bonita era um encanto um sonho de cinderela tipo nossa olha o castelo da princesa que coisa linda que cidade limpa coisas assim eu lembro do motorista falar aqui é muito bonito mas o lugar bom que vocês estão indo é melhor é Boston lá faz dinheiro e em Boston já foi diferente cheguei aqui já estava mais frio a gente chegou no outubro e já está aqui já era mais frio as que as árvores estavam mudando de cor as árvores estavam ficando aranjadas eu nunca tinha visto as folhas coloridas daquele jeito mas quando eu comecei a trabalhar e trabalhar direto eu esqueci completamente o outono não dava tempo pro outono não dava tempo pro verão então a gente foi entregar jornal jogando jornal nas casas na neve e o carro descia e não tinha controle segura que vai bater pra mim como criança era uma aventura sabe a gente ia bem cedo acordava umas 4 horas da manhã buscava o jornal às 5 e começava a entregar porque você precisava entregar o jornal antes das pessoas acordarem eu ajudava a organizar os jornais de vez em quando eu saia do carro e eu colocava o jornal lá e eu achava assim pra mim era super divertido fazer parte do trabalho deles aí depois apareceu lá um help na limpeza e a gente ia tinha que fazer acho que 9 casas em um dia e a gente não podia parar pra comer e corria pra outra casa 9 casas no dia e ganhava 60 dólares a minha mãe ela é faxineira desde até antes de eu nascer aí no que a gente veio pra Boston minha mãe ela sempre dava eles chamam de o help ela trabalhava como help eu acho que o help foi a pior época que eu já vi sabe na nossa vida porque ela eu lembro disso eu acho engraçado uma criança lembrar disso mas eu lembro que ela saia de casa super cedo não voltava até depois do pôr do sol e voltava pra casa alguns dias com 50 dólares é muito forte os químicos que a gente usa na América é muito forte às vezes chega a arder meus olhos quando eu uso eles e às vezes eu me intoxico um pouco porque os banheiros não tem janela algumas clientes até às vezes saem da casa porque elas sabem que vai haver químico no ar então elas saem e aí a gente fica lá e limpa direitinho eu já tentei usar máscara pra não ter tanto prejuízo à saúde mas a prática da minha infância me faz fazer as coisas sem muita precaução que eu deveria ter eu tive uma patroa que ela é excepcional muito fina mas assim muito caprichosa e muito elegante é uma família assim que eu amo na América embora não trabalho mais com eles mas eles me ajudaram muito na América e por oito anos eu não sabia o que era verão porque no verão eles vinham pra Martazinha e era a hora que eu punha a casa de perna pro ar que ali tinha que tirar todos os cachimês das gavetas botar no sol tirava todas as capas do sofá lavava tirava as costinas lavava tirava todas as roupas das crianças da gaveta limpava dobrava punha de volta o closet dela tirava tudo pra fora limpava as camisas eram cor com cor cabide do marido dela as camisas xadrezinhas tudo xadrezinhas retinhas branquinhas tudo encanto sabe tudo tudo maravilhoso eu limpava com muito carinho a casa delas todas elas e uma outra tanto que me chama de meu anjo you are my angel paula you are my angel ah eu ia com ela sempre nos verões porque as famílias eles viajavam pelo verão inteiro eles não passavam o verão em casa eu passava o verão em casa eu lembro que eu gostava de brincar nos quartos das crianças eu lembro de uma vez ainda mais eu tinha 16 anos mais ou menos eu fui na casa minha mãe limpava essa casa toda semana e eu fui lá e tipo eles tinham uma filha da minha idade então eu lembro que eu entrei no quarto dela e assim eu ficava olhando os livros que ela tava lendo assim pra ver ah tô lendo os mesmos livros eu olhava pras coisas dela eu lembro que eu achei um diário dela e eu li porque eu fiquei curiosa e assim eu achei interessante que ela escrevia das mesmas coisas ela gostava assim eu lembro que eu gostava de alguém na minha classe eu tinha um crush né e ela tava escrevendo o crush dela e tipo isso eu achei fascinante lendo o que ela tava escrevendo sobre o crush dela sabendo que eu também tinha um crush mas que eram vidas completamente diferentes então sei lá eu achava interessante ai gente eu me sinto em casa quando eu tô na casa das minhas patroas porque eu ponho tanta amor na casa delas quando eu limpo eu ponho tanta delicadeza sabe assim e eu vejo a casa delas tão limpinha que eu fico assim uau é assim que eu queria a minha casa é assim que eu vejo a minha casa desse jeito com todo toque de amor possível sabe é assim que eu que eu imagino que vai ser minha casa um dia com tempo pra fazer tudo isso que eu faço pra elas com amor fazer pra mim mesmo perdi minha mãe de uma forma tão dolorida tão dolorida aqui na América ela tava muito doente e foi uma época difícil porque eu não tinha dinheiro pra mandar pra ela eu acho muito lembrar o começo da América era difícil a gente tem que sobreviver aqui tanto não tem como você sobreviver e mandar dinheiro pra ajudar a sua família mas eu queria ajudar ela então às vezes o pouquinho que eu fazia de 60 dólares e às vezes eu mandava lá pra ela 50 dólares pra ela passar o mês inteiro e era pouco pra ela comer muito pouco então um período lá ela tava muito fraca e aí a minha irmã morava em Curitiba e eu pedi eles pra buscar ela pra levá-la pra morar com eles aí meu cunhado foi buscar ela lá em Uberaba e aí quando ele chegou em Curitiba eles já foram direto pro hospital né e aí eu tinha um cartão nessa ocasião a gente só ligava pro Brasil com cartão né e pedi minha irmã pra chamar a mãe que eu sabia que ela tava no hospital né que ela tinha tido a auto e eu queria saber como é que ela tava aí a minha irmã veio no telefone falou Paula a mãe morreu eu o quê? não chama a mãe eu preciso falar com a mãe aí chama a mãe eu quero falar ela morreu ela foi enterrada como? 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 isso não é verdade eu não esperava ligar pra casa e saber que a mãe tava morta depois de estar no hospital e a casinha que eu ia construir pra ela você tem uma memória de você e a minha tia e minha avó na sua infância de coisas que vocês gostavam de fazer? uma comida? não não muito foi muito difícil pra ela mas ela era sempre feliz isso é bom essa memória eu tenho uma memória boa a memória boa também que eu tenho juntas era que ela sempre nas dificuldades dela ela orava às vezes não tinha comida aí ela ia lá pra cama dobrava o joelho e orava essa é a memória que eu tenho boa não trouxe muita coisa material do Brasil não só uma malha uma malha e meia só trouxe memórias eu trouxe fotos cartas de amor do Ailton quando a gente namorava longe um do outro eu trouxe lembranças eu trouxe minhas escrituras que é a bíblia o livro de mórmon a igreja é muito importante na minha vida a fé que me trouxe muita esperança ela é fundamental ela é quem eu sou quem eu me transformei hoje com todos os meus desafios e como você descreveria o seu tempo aqui na América relógio é um relógio é um tic tac de dia de tarde de noite às vezes de madrugada esse é meu tempo na América não dá pra sonhar mas pelo menos dá pra construir alguma coisa o tic tac hoje eu falei assim eu vou lá fazer minha entrevista com a Jessica make sure que ela vai estar proud of me e eu trabalhei ontem até hoje às 5 da manhã e vamos que vamos tic tac mas mesmo assim o seu olhar 43 já saindo de mansinho indo embora louco por você princesa é uma coisa assim é boas memórias esse era quando a gente estava namorando isso foi roubado sabe me roubaram o tempo de ouvir uma música de aprender de memorizar não deu tempo pra isso não deu o tempo era trabalhar 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 ato 2 nesse segundo momento da história Paula e Jessica voltam a conversar um ano e quatro meses depois da entrevista gravada no estúdio dessa vez a conversa foi virtual devido a pandemia do covid-19 e o motivo da conversa foi o roteiro da história que eu montei e enviei pra que elas lessem e me dissessem o que achavam pra mim o roteiro não estava pronto porque eu me perguntava se aqui nos Estados Unidos a Paula tinha rompido com o ciclo de exploração do trabalho doméstico a leitura do roteiro provocou uma outra profunda conversa entre mãe e filha sobre trabalho doméstico sobre identidade sobre não não vou contar vou deixar que elas te contem escuta só aí oi mãe teve alguma parte do texto que é a parte que fala patroa eu não sei se deveria falar patroa ou falar cliente eu acho essa pergunta interessante assim o que que você qual é a diferença dos dois pra você qual patroa soa mais como alguém que manda com alguém que está te mandando não sei se é porque isso já veio da cultura do Brasil e cliente é uma pessoa que te olha com um pouco mais de respeito que no caso faz a gente sentir mais humana mais valorizada entendeu é uma questão de dignidade pode ser uma questão de dignidade porque é triste na nossa cultura ver que em todas as culturas ver que a gente não tem muito valor diante dos olhos das pessoas nessa área profissional de ser doméstica e tudo mas aqui na América quando você vê que as pessoas montam os esquerdos delas elas geralmente referem a cliente elas não referem a patroa patroa soa triste soa soa exploração eu até queria saber qual que é o significado patroa o patrão se vem de alguma posição de posse então eu vou usar cliente porque eu entendi que essa é a palavra que você prefere que seja usada eu tava curiosa de saber assim se você pode contar sobre alguma ocasião em que você se sentiu assim mais parte da família uma pergunta difícil porque eu me sentia parte da família quando eu tava crescendo numa casa em Uberaba que eu trabalhei né a gente pensa que é família só que a gente não é uma família mas a gente cresce assim achando que faz parte desse núcleo familiar em que a gente tá crescendo até descobrir que não é assim mas como eu era muito criança muito nova eu sempre pensei estranho isso muito estranho viu é um dos meus trabalhos agora eu tô tentando criar esse vocabulário é de conceitos palavras que são usadas no nosso movimento né de justiça para empregadas nos Estados Unidos mas em comunidades que falam idiomas diferentes né eu tava pensando aqui agora mãe do seu uso do doméstica em vez do faxineira ou empregada se você poderia sei lá falar um pouco sobre isso assim essa é a palavra que você prefere é doméstica não nenhuma delas eu lembro que quando eu saí do Brasil Jéssica eles começaram a usar um novo termos para doméstica era a palavra minha ajudante não minha secretária começamos a ganhar o nome de secretária e doméstica Jéssica e empregada infelizmente machuca as pessoas nessa posição porque elas não são reconhecidas o nosso trabalho não é não tem tanto valor limpar banheiro lavar roupa arear panela não é vista com muito respeito entendeu eles não respeitam porque você vê que não tem nenhuma categoria de aposentadoria de doméstica a doméstica não pode aposentar hoje mesmo aqui na América eu não sei de um trabalho de aposentadoria 401 para empregada doméstica entendeu é é triste é triste Jéssica eu tenho uma pergunta ok no que que eu é fui motivo de inspiração para você ou não fui meu trabalho já fez você se sentir mal e às vezes é difícil porque às vezes eu me preocupo se o meu trabalho te inspirou em alguma vez a ser uma pessoa melhor entendeu tem várias perguntas aí mas assim dava para reconhecer que você tinha vergonha no seu trabalho mas eu nunca tive essa esse sentimento assim para mim você sempre foi a minha mãe sabe eu acho que vergonha é algo que você você aprende você aprende assim a sociedade te fala essa qualidade aqui é valorizada essa daqui não é se você já me inspirou claro você já me inspirou bastante assim você ter sobrevivido essas circunstâncias diferentes essas provações né que você viveu isso me inspira eu sei que você tem muito respeito pelas as suas clientes mas na realidade eu tenho eu tenho raiva delas eu acho que você é digna você é digna de muito mais do que a sociedade te dá sabe eu acho que você é digna de uma aposentadoria você é digna de aprender a tocar o piano e de correr atrás de qualquer sonho que você teve então eu sinto uma certa amargura por elas mas nunca senti vergonha de você a gente tem isso na cabeça a gente fica preocupada se o filho ou o marido tem orgulho da gente pela profissão que a gente tem mãe você me ensinou que eu não deveria falar para as pessoas não fala para ela que eu faço esse trabalho não fala para ela da sua avó não fala para ela essas outras histórias você falou para mim e eu não compartilhava isso por respeito sabe mas eu nunca senti nenhuma vontade de esconder isso para mim não era nada que tinha que ser escondido no Brasil tem muito isso você fala que é empregada e pronto acabou acabou seu valor isso machuca a gente cresce querendo esconder dos outros isso machuca a vida inteira acaba marcando a gente sabe marca a gente não quer que os filhos a gente não tem orgulho da gente entendeu nem o marido nem ninguém deixa a gente sentir menos eu sinto orgulho de ter uma mãe que que passou por circunstâncias absurdas que ninguém deveria passar na vida mas para mim a sua carreira nunca nunca me fez a carreira de qualquer pessoa eu não me sinto impressionada por por carreiras o que a pessoa faz eu me sinto impressionada com quem a pessoa é talvez eu não devesse ter vergonha de ser doméstica porque na realidade não é uma vergonha para mim deveria ser uma vergonha para os outros deveria ser vergonha para quem nos põe nessa posição então sim isso acaba sendo da sociedade de quem leva vantagem sobre essa classe carente Jéssica outro dia você estava me falando que achava estranho que às vezes eu quero te abraçar que eu quero te tocar e que você não está acostumada com isso eu fiquei surpresa como é que nesses anos todos você perdeu isso e eu não vi não é por causa de você é por mim mesma eu me sinto constrangida comigo de não saber me expressar essa barreira de idioma mesmo às vezes é bem difícil e isso me faz às vezes me sentir um pouco distante mas ao mesmo tempo eu sinto tanto amor tanto amor e carinho aqui na nossa relação mas às vezes assim é difícil para mim é claro que eu quero abraços é claro que eu quero beijos sabe eu só sempre me sinto muito confortável porque eu não eu não sei se eu estou me apresentando como a versão minha que eu sou hoje entendeu então é um pouco é um pouco difícil entendi eu acho que eu nunca falei isso para você antes então talvez essa é a primeira vez que você está ouvindo essa parte também mas eu procuro assim oportunidades de praticar o meu português porque para mim é bem importante ter esse diálogo com vocês culturalmente a coisa que foi mais diferente para mim foi ser mórmon eu era a única mórmon na minha classe na minha escola então você não bebe café não bebe álcool não pode namorar sabe essas coisas então isso era um pouco diferente não era porque eu era brasileira que eu não namorava era porque eu era mórmon que eu não namorava não aí era não namora você pode namorar mas tem que namorar mórmon era não thank you não então não é complicado aí depois quando eu fui para a faculdade né aí sim a questão cultural brasileira e também da minha raça é que eu comecei a reconhecer um pouco mais né porque como eu fui para Idaho né que é uma cultura bem americana bem branca aí que eu me dei conta da minha raça aí que eu me dei conta que eu era imigrante e é a primeira vez também que eu estava em volta de outros mórmons né aí que eu me dei assim como diferente aí que eu tô assim ah eu não é só porque eu sou mórmon agora a coisa que me faz diferente é que eu sou brasileira é que eu sou de raça mista né aí agora sim eu sou diferente eu também lembro assim que as pessoas falavam muito que eu não tinha cara de brasileira né que eu não sei o que é a cara de brasileira se a brasileira é a Gisele ou ou alguma outra modelo não sei mas eu não tinha cara de brasileira eu era até mesmo os brasileiros me falaram que eu era ou a hispaninha do grupo ou começando com os brasileiros da terceira série quando eu cheguei aqui do Brasil sabe os brasileiros eram os piores os maiores bullies né é que que me aterrorizaram lá na escola não lembro de nenhum outro menininho brasileiro que você conheceu talvez na escola né eduarda eduarda e caian não que esqueci eu nem sabia disso eu nem sabia eu só sabia que você teve uma amiguinha chamada eduarda lá na igreja na escola amiguinha não era difícil pra você hein não sabia jess eu não sabia disso uau a gente acaba perdendo a identidade da gente eu não sinto que eu perdi a minha identidade eu sinto que eu tive assim que misturar várias identidades ou várias partes da minha identidade mas eu não senti que eu perdi nenhuma na realidade isso é que me frustra é quando as pessoas acham que eu só posso ter uma ah você só pode ser mormon ou você só pode ser mulher não branca ou você só pode ser lésbica ou sei lá quando as pessoas tentam me colocar dentro de uma caixa isso me irrita acho que você tem que abraçar as duas as duas partes viver uma uma personalidade híbrida é isso aí mesmo é é foi uma mistura de tudo mistura de país mistura de de princípios mistura de é tudo fiquem muito orgulhosa muito orgulhosa porque ela conseguiu entrar no Boston College Harvard Stanford Holy Cross não precisa nomear todos os nomes não mãe não não eu sei igual eu falei eu sempre queria estudar e nunca tive chance e de repente você vê alguém em outro país conseguir não é fácil não e o sacrifício valeu a pena pelo que a gente escolheu ou às vezes nem escolheu é o que tinha é o que tinha que pegar e pegue e trabalha duro é isso eu fiz algumas conversas são muito difíceis de se ter com quem a gente ama né e a gente segue vivendo meio bagunçada meio sentindo falta de algo como uma casa inacabada uma casa onde falta um banheiro falta uma cozinha gostosa com um bolo assando no forno mas diferente das casas nós não somos feitos de madeira nem de tijolos cimento ou pedras a gente facilmente quebra e o nosso trabalho de maior amor é colar nossos pedaços quebrados e se pudermos também ajudar que outros colem seus pedaços quebrados e melhor ainda é se pudermos fazer esse trabalho amoroso dentro de uma casa que abrigue nossos sonhos hoje a história de Paula e da Jéssica me fez pensar na lição da sacerdotisa Baby Suggs do romance Amada de Toni Morrison Baby Baby Suggs diz aqui dizia ela aqui nesse lugar nós somos carne carne que chora ri carne que dança descalça na relva amem isso amem forte obrigada o episódio de hoje foi produzido por mim Heloísa Barbosa e Jéssica Oliveira o roteiro contou com a colaboração de Jéssica Oliveira Valquíria Gouveia Diogo Saraiva Paulo Pinheiro e eu Heloísa Barbosa muito obrigada Paula Santos e Jéssica Oliveira pela generosa disponibilidade de vocês a trilha sonora tem composições de Paulo Pinheiro Diogo Saraiva Léo Bled e Ernesto Nazarela músicas adicionais de Blue Dot Sessions a mix art de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro a música tema do Faxina é de Anaís Azul as ilustrações são de Natália Gregorini obrigada por escutar e até o próximo episódio tchau